Olá pessoal, eu me chamo Erika Silmara e estou aqui para mais uma aula do nosso curso de laços para bebê. A aula de hoje a gente não vai aprender um laço, a gente vai fazer uma florzinha que já está aqui, quase pronta. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa florzinha de feltro. Ela é super simples, eu fiz aqui ela num tamanho maior, então a gente vai usar uma só. Mas você pode fazer ela menorzinha e usar, botar três rosinhas e fazer de uma forma diferente. Aqui a gente vai estar usando só uma. O molde do tamanho aqui, do círculo que a gente vai usar para fazer a nossa flor, ele vai estar na nossa apostila. Então você vai lá e pode fazer, e vai fazer baseada no molde que vai estar na nossa apostila. Então eu vou apresentar os materiais para a gente começar a nossa aula, certo? Para a aula de hoje a gente vai precisar de feltro, a gente está usando aqui a meia, a gente vai usar a meia costurada, como eu mostrei na aula anterior. A gente vai estar usando feltro e você vai cortar. Como esse daqui é num tamanho maior, ela vai ficar grandinha assim, a gente vai cortar seis pedacinhos, cinco para fazer a florzinha e um para o acabamento. Seis pedacinhos de feltro no tamanho que vai estar descrito na nossa apostila. E dois pedacinhos menores também para o acabamento e também vai estar na nossa apostila, como vai ter outros tamanhos de círculo que aí você vai poder fazer desde florzinhas menores a florzinhas maiores. A gente vai estar usando a meia, né? Você pode estar usando a linha ou você pode estar usando a rendinha elástica, mas aqui a gente vai estar usando essa daqui que a gente costurou. Linha e agulha, tesoura, cola de silicone e eu vou usar esse botãozinho aqui de unicórnio, tá? Esse aqui é de plástico, tem os de silicone, mas a gente vai estar usando aqui esse de plástico. Vamos começar? Olha só, depois que você vai cortar os cinco, a gente vai precisar de cinco círculos, certo? Para a gente fazer a nossa florzinha. Você vai pegar o círculo, ver o lado do avesso, né? Normalmente o lado do avesso é mais retinha, a parte de fora é mais fofinha no feltro, mas você consegue perceber isso melhor. Esse aqui é preto, aí fica mais difícil da gente identificar, mas pegando é melhor. Você vai dobrar aqui, ó, no meio, tá? Fazendo aqui, fechando como se fosse um pastelzinho. Eu vou dar um nozinho aqui na minha linha. Um nozinho, como a linha de pipa é uma linha mais grossa, um nozinho só já dá certo. Normalmente eu faço dois, que é para deixar ele mais firme, mas um só dá certo. Dá um nozinho bem em cima. Deixa eu cortar aqui o excesso. Vamos voltar aqui para o nosso pastelzinho. Dobrou assim, em formato de pastel, a gente vai fazer o seguinte. Vamos entrar com a nossa agulha, ó, bem aqui no cantinho, tá? Pegando as duas partezinhas aqui. Puxa a nossa agulha e a gente vai alinhar, ó. Entrando e saindo com a agulha, em toda essa extensão aqui, a retinha do nosso pastel. Tá? Só isso. Entra e sai aqui. Só entrando e saindo. Tendo bem cuidado de botar aqui, ó, na pontinha. Ter o cuidado de passar o mais próximo possível. Pronto. Essa aqui já vai ser a nossa primeira pétala. Olha só. Quando a gente puxa para fazer o franzido, você já começa a ver o formatinho aqui que ela vai tendo. E é isso que a gente vai fazer, ó, com todos os pedacinhos. Dobrou aqui, nessa partezinha reta, onde a gente fez a... Quando a gente dobrou, a gente vai vir com a nossa linha e a agulha e vai fazer alinhavando aqui. Não tira, tá? A linha tá aqui, não corta nem nada. Você só faz continuar, puxando, entrando e saindo durante todo o nosso círculo. E aí você vai fazer isso com todos eles. Só arrumar aqui, ó. Puxou. E a gente vai tendo esse formato. A nossa flor vai ficar assim, ó. Aqui, como o feltro é um tecido grosso e ele tá dobrado, então fica essa abertura no meio mesmo. Mas a gente usa um pedacinho de feltro e esconde isso tranquilamente. Vamos pro próximo. Olha só. Dobrou e começa... A alinhavar. Tentando manter os pontos iguaizinhos, tá? O mais igual que você conseguir. Tendo cuidado de ir na ponta, né? Deixar passar aqui na ponta. Já bem pertinho. Vai sempre puxando, ó. Pra ir formando a nossa florzinha. Vão ter vários tamanhos. Você pode fazer essa mesma florzinha de vários tamanhos, né? Se quiser faz menorzinha. Eu achei que esse tamanho vai ficar legal, porque a gente vai fazer uma só. Não vai precisar fazer várias florzinhas. A gente vai fazer uma florzinha um pouquinho maior só pra ocupar o espaço. Mas, às vezes, bebê, a gente usa umas menorzinhas pra poder usar mais e ficar mais delicadinho. Mas eu acho que essa flor é tão delicada, mesmo ela nesse tamanho maior. Olha só. Dobrou aqui. E vem. Mesmo sendo num tamanho maior, ela fica delicada, né? A gente vai fazer... E feltro, gente, é uma coisa super legal pra gente fazer florzinhas e pra fazer até laços mesmo. Tem alguns modelos que a gente vai fazer aqui, que são de laços mesmo, só que em feltro. Né? Olha só. Fechei aqui. Cinco. A gente já tá aqui só pra fazer o arremate. Você pode puxar. Puxa bem. Pra tentar deixar o mais fechadinho que você conseguir. Tá? Pode puxar aqui. Pra deixar o mais fechadinho possível. A gente volta. Olha só. Puxou. Vou ensinar como é que a gente faz. Essa... Como é que a gente fecha aqui. Tá? Olha só. Tá aqui nossa florzinha. A gente vai vir com a agulha. No início da florzinha. Da primeira florzinha. Né? Pra fazer o nosso arremate. E ó. A gente vai puxar bem. Né? Pra conseguir fazer esse arremate. Passou aqui por dentro da primeira pétala. Puxa. E a gente já vai passar aqui de novo. Pra fazer o arremate. Minha linha saiu aqui. Deixa eu botar ela de volta. Pra gente fazer só o acabamento. Deixa eu puxar de novo. A gente vai trazer nossa linha, nossa agulha por dentro de novo do primeiro. Pra gente fazer o arremate como a gente faz nos laços, ó. Vai. Puxou um pouquinho. Vai ficar essa argolinha. A gente passa por dentro. Pode puxar. Vamos tentar deixar aqui. Ele vai ficar abertinho. Mas vamos tentar deixar. Né? Puxar. Pra deixar ele mais retinho. E o mais fechadinho possível. Deu um nó. Vamos dar o segundo agora. De novo. Entra com a agulha por dentro. Dentro da argolinha a gente passa aqui e puxa. Mais uma vez. Só pra gente deixar ele bem firme. Olha só. E vamos cortar aqui. Agora a gente vai fazer a parte da montagem da nossa florzinha na meia. Então a gente vai agora só montar, né? A nossa florzinha. Olha só. Aqui atrás, quando a gente costura, ela fica esse pedacinho, ó. Feioso. E a gente vai ter um desses circulozinhos pequenos. Isso é pra gente cobrir exatamente isso. Tá? Vamos começar aqui. Bota os círculos pra cá. Dos círculos que a gente fez a nossa pétala, a gente vai colar a nossa flor em cima dele. Pra quê? Primeiro pra começar a esconder, né? O... Essa abertura que ficou aqui. Então a gente vai pegar a nossa florzinha. Coloca ela ao avesso. Tá? Dá pra saber qual é o avesso fácil. Quando a sua florzinha estiver pronta. Você coloca ela pelo avesso. E a gente vai passar cola, ó. Em toda a extensão do franzido aqui. Que é bem no meio. Tá? Não precisa passar muita cola. Mas esse aqui é um ponto que também não precisa ter pena. Porque a gente precisa que ela fique bem firme. Passa cola, ó. Em toda a volta aqui. Vamos trazer nosso círculo maior. Que é do tamanho de uma das nossas pétalas. Tá? Só pra gente conseguir... Deixar aqui, ó. Vem bem no meio. E vamos... Pressionar a nossa florzinha. Pra colar a nossa flor. Fazer dela um miolinho. Pra ficar aqui, ó. Escondidinho. Não aparecer... Esse miolo tão grandão aqui. Olha só. Pressiona um pouquinho. Vai dar certo. Pronto. E aí... Colado isso aqui... A gente vai vir... Colando... O nosso... Botão... De unicórnio... Em um dos miolos. A gente tem dois... Miolinhos pequenininhos. A gente vai usar um aqui em cima. E um pra fazer o acabamento... Quando a gente for colar... É... Na nossa... Meia. Então eu vou passar cola aqui. Tá? Deixa eu passar cola aqui. No nosso... Ele tem algumas... Algumas entradinhas. A gente vai passar cola nele. Pode passar cola em toda... Em todo o nosso botão... E a gente coloca... Aqui em cima... Do que vai ser o miolinho... Da nossa flor. Você pode estar usando... Se você fizer menor... Uma florzinha pequena... Né? Você pode estar usando... Meia pérola... Você pode estar usando... Outras coisas no centro... Né? Mas eu acho que é... É bonitinho você colocar alguma coisa... Pra dar um acabamento legal na nossa flor. E aí eu sempre sugiro... Ou... Uma meia pérola... Ou você encontra um botãozinho... Né? Que você acha que... Que combine. Olha só... A gente já colou aqui... Nosso unicórnio... No que vai ser o miolo da nossa flor. E a gente vai passar cola agora... Aqui atrás... Né? Onde tá a parte de feltro. Vamos passar cola aqui... Pra gente colar... Né? Na nossa flor. Aqui. Olha só... A gente já encontrou... Miolinho... Só vamos esconder tudo aqui, ó. Pode... Pressionar... Acho legal você pressionar realmente... Aqui apoiada na mesa... Fica mais firme. Pode apertar aqui... Pressionar bem... Pra que cole. Tá? E olha só... Nossa florzinha aqui, ó... Já tá... O formatinho aqui dela. Pronto. Nossa flor tá pronta. A gente vai trazer aqui... Nossa meia... E vamos prender... Né? Vamos colar... Nossa flor... Bem aqui no meio, ó. Onde tá a costura... A gente vai colar aqui em cima. Certo? Pra que fique assim. Deixa eu abrir aqui... Deixa eu abrir aqui minha meia... Legal porque a meia é bem fácil de colar. De colar. Né? Não tem... Ela é um material muito... Muito laelto de trabalhar... Quando vai colar alguma coisa. Então eu vou colocar aqui... No miolo... Né? E a gente vai passar um pouquinho até o franzido... Porque a nossa flor é grande. Passa aqui um pouquinho... Traz... A nossa flor... Aí a gente vai ter só o cuidado de colocar... Como a gente fez o miolinho do unicórnio... De colocar ele... Né? Retinho aqui. Deixa eu virar aqui... Pra gente conseguir... Pressionar melhor... E colar. Tá? Olha só como tá atrás. Ainda tá aparecendo isso aqui. A gente vai já... Esconder, né? Porque ninguém precisa ver... Os nossos acabamentos. Isso aqui... O acabamento é sempre pra ser uma coisa realmente... Escondido. Uma coisa que a gente não... Não precisa mostrar. Mas olha só como tá aqui... Já... Nosso lacinho. Né? A nossa florzinha. Vamos trazer... A cola aqui. A gente vai botar de novo... Bem no miolinho. Pode passar um pouquinho aqui. Só pra gente... Realmente esconder... Isso aqui. E ó... Você traz pra colar... Com o feltro... Que foi... Que fez o acabamento da flor. Tá? Você cola... Pressiona pra... Pra prender nele também. Mas ó... Já tá aqui... Essa... É a frente... Né? Lembrando de colocar... Se tá colocando um botão... Botar o botão... Retinho... Né? Não colocar ele... Atravessado aqui. Coloca ele retinho. E aqui são as costas. Olha... Que a gente conseguiu. Tanto esconder... Essa abertura que fica na nossa flor. Com um pedaço de feltro atrás. Como a gente escondeu aqui... A nossa costura. E esse daqui ó... É um laço super fofinho... Pra gente usar... Nossos bebês. E usando também... Já a meinha... Assim mais larguinha. Que eu acho que... Se for fazer uma florzinha maior... Melhor usar numa... Numa meia mais larga. Ou na própria rendinha... Né? Né? Nela um pouquinho mais larga. É... Essa foi a nossa florzinha. A gente vai fazer florzinhas também... Fitas de cetim, né? Bebês a gente tende a usar um pouquinho de flor. Além dos laços em si. É... Porque são mais delicadas. Porque ficam fofas. Espero vocês na nossa próxima aula. Que vai ser outro laço. Né? A gente vai estar usando a fita de gorgurão. E a renda. E vai ser super legal. Então... Até mais. Tchau. Tchau.